O que é dia? O que é meu sonho? O que é você? Se não haveria nem ninguém morrer Não sabe mais, eu não me saber Nem valorizar seus carinhos Meus beijos e sua paixão O que é você? Sinto o poder que estou morrendo de amor Só o tempo do amor nessa cor Encontrar a tradição entendeu? Você sabe bem Vontar de amor Querida amiga Hoje começa todo o dia Deve ser forte Que é uma grama da sua vida Eu te acabeço Que me diga seus caracelhos Mas eu sinto E ela está aqui Chega a mim É impossível voltar lá atrás Vou brincar Vem pra você Sem o que eu dar Eu que não te quero Tudo vai passar Diga por que Se eu daria nem ninguém morrer Se eu daria nem ninguém morrer Não sabe mais, eu não me saber Nem valorizar meus carinhos Que eu perdi sua paixão O que fazer? Se tudo bem que estou morrendo de amor É só o tempo do amor nessa cor Encontrar a tradição Que eu perder Você sabe bem Diga por que Se eu daria nem ninguém morrer Não sabe mais Ele não me saber Nem valorizar meus carinhos Se eu iria nem ninguém Que eu perdi sua paixão E com o que fazer? Se tudo bem que estou morrendo de amor É só o tempo do amor nessa cor Encontrar a presão Mas é Deus Você sabe bem Qual eu te amo Te amo Reina minha.